Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno, vamos para mais um vídeo deste canal, seguindo aqui com o nosso personagem Foligno, lembrando que a gente está no Betaserve, significa que esse servidor tem limitações, ele não é igual ao global, sabendo disso a gente vai seguir aqui com o nosso personagem, bom, agora a gente vai estar mostrando para vocês aqui o procedimento do rei, tá? Vocês vão vir aqui no Rei Valcroy, tem que pegar essa missão aí, parar de andar, vamos andar lá para caramba, e tem aqui o acúmulo de recarga do rei, tá? Pode pegar até 3 conto, então a gente vai, vamos lá pegar o primeiro, ele me deu 10k de cash, e esse item aqui, para que que serve esse aqui? Chamado da Fênix, vocês vão poder vir aqui na clareira central, vai ter um bicho gigantesco lá, E vocês vão voltar para o level 1, fazendo isso, vocês ganham um determinado item, e esse item vão te dar 300 em todos os atributos, aqui de força, agilidade, inteligência e resistência, ok? Vocês podem fazer isso duas vezes por mês, e é isso, tá? Vamos aqui seguir aqui por 100 reais, ó, vocês vão ganhar exatamente esse item aqui quando vocês renascerem, e ganhem mais 20k de cash, Vamos, cadê? Aqui, pegar o de 300, eu ganhei 60k de cash, logicamente que a gente ganha uma quantidade de pontos também, lembrando que aqui no beta não tem pontos, então é meio bugado, tá? Então, não tem mais, vocês ganham uma quantidade de pontos também, vamos agora aqui para a de 500, ó, essas são as caixas lendárias, tá? Eu não vou poder abri-las, tá? Infelizmente, mas eu vou deixá-la no inventário, na verdade eu vou guardar no baú, infelizmente eu não posso abrir ela para vocês, tá bom? Então eu ganhei aqui mais 100k de cash, vamos aqui para o próximo, acho que eu pulei uma de 1000, peraí, 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 então, essa aqui eu ganhei 400k de cash, e ganhei o pacote de fada lendária Orchabal, eu não sei o que é isso, que é o que tá no fórum, tá? É uma skin de fada, vamos aqui de novo pegar a de 1000, que acho que eu não peguei, vocês ganham aqui o esperego, eu não vou poder mostrar o tributo para vocês, ahn, cadê? Aqui, peguei a de 1000, a de 2000 eu já tinha pego, né? É, peguei, e agora não menos importante, ahn, cadê? Aqui, e a de 3000, que eu ganhei 600k de cash, e peguei aqui um super pacote de relicário lendário de fusão, Esses itens estão no fórum, se vocês quiserem dar uma olhada neles, é sucesso, ok? Bom, e aqui a gente acumulou uma quantidade maior de cash, tá? E aqui a gente finaliza as opções de cash que nós temos. Ah é, lembrando, vamos lá, eu já peguei aqui, qual é o nome dessa porra aqui, que eu achei esse nome? Tudo bem? Acumo de recarga do rei, tá? E agora a gente vai vir aqui embaixo, a gente vai clicar aqui em primeira recarga, e aqui ó, receber pacote de primeira recarga. Fazendo isso, ou seja, a gente vai estar ganhando algumas coisas, tá? Entre elas, nós temos uma bandeira do santuário, asa 2, essa bandeira aqui você pode se transformar ela depois, na que eu já peguei. Tá? Vocês vão ganhar um cartão de 100k de cash. Não precisa ter ele, a gente leva 300k. Vocês vão ganhar aqui um pacote de skin de fada. E... Aqui ó, ganha também um pacote de traje polar, que a gente vai estar colocando aqui dentro do nosso guarda-roupa. Aqui, e aqui. Pronto. Agora a gente tem uma quantidade de cash considerável, ok? Vamos organizar aqui. E agora a gente vai partir pra novos caminhos, tá? Eu vou guardar isso aqui tudo. E no próximo vídeo a gente volta com mais tutorial pra você. Então, muito obrigado por vocês terem assistido nesse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu. Fui. Fui.